A gente costuma dizer que o Karatê trabalha corpo, mente e espírito. Então, com a prática de Karatê, não só o desenvolvimento físico vai acontecer, como também o desenvolvimento psicológico e mental. A gente trabalha muito com concentração, com autocontrole, controle emocional. E eu acredito que isso é muito, muito importante para nós mulheres, a gente se sentir autoconfiante, a gente saber quais são as limitações do nosso corpo e quais são as potencialidades do nosso corpo. E ter esse domínio numa situação de risco, ter esse domínio numa situação de agressão e saber se portar e se defender nesses momentos também. A defesa pessoal auxilia muito nesses momentos, não só como no momento em si, mas também com a prevenção desse momento, não chegar nesse momento, não deixar chegar. Além do que a professora Márcia falou, em termos espiritual e tudo mais, mas habilidades motoras que antes você pensa, nossa, você é um adulto, nossa, eu sei tudo, eu sei dirigir, né? Mas quando você pega o Karatê, você começa do zero. Você aprende a fazer movimentos, a ser mais ágil. Então, como eu disse, eu sempre tive dificuldade de pegar as bolas quando adolescente, assim, sabe? Na criança, mas ela é a famosa mão furada, sabe? E, nossa, com o Karatê você aprende tantas habilidades que você pega coisas, assim, rápido. E uma coisa, assim, que me ajudou muito na minha vida com relação a isso. Trazer a família, estar junto. A gente sempre foi em competições juntos também, anos atrás, com o meu marido, minhas filhas. Então, sempre foi muito bacana esse envolvimento da família. Ver meus pais treinando também sempre foi um grande exemplo, né? Eles, assim, depois foram para outros horários. A gente se distanciou um pouco, mas sempre, sempre juntos, né? Competição, quando a gente era mais nova, né? Depois eu fui para outros tipos de competições, né? Mas sempre foi muito legal ter eles junto comigo, sabe? Tem o autocontrole, daí tem, tipo, vai, tu faz vários movimentos, tanto com os braços, com as pernas, tudo uma coisa diferente. Faz a cabeça ser ativa, faz você pensar. Então, eu acho, assim, que te mantém na ativa, tipo, libera a endorfina, que a gente sempre fica feliz, né? Você se sente muito satisfeito quando termina uma aula, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que procurar no esporte, sabe? Uma coisa que você termina e pensa assim, ó, que bom que eu vim. E eu acho que a gente tem que procurar no esporte, né?